O Cristianismo Através dos Séculos, Uma História da Igreja Cristã, de Early A. Kernens. Hoje apresentaremos para vocês um dos livros mais indicados e solicitados em vários seminários pelo Brasil. O Cristianismo Através dos Séculos, Uma História da Igreja Cristã, é simplesmente um dos livros mais solicitados em vários seminários. Ele é de capa dura, da edição Vida Nova. Ele já está em uma nova edição revista e ampliada. Aqui para vocês verem. O autor, Early A. Carnens. Aqui a exposição do que ele traz. Essa parte aqui vai ser colocada na descrição do vídeo. E aqui um pouco do autor. Há menos um ano eu tive uma conversa com um professor de seminário e um dos livros que ele me indicou foi este aqui. Inclusive é o seminário Batista Equatorial, daqui que está em Belém. E ele me indicou este livro aqui para a parte da história da igreja. Eu procurei, depois de algum tempo adquiri. E simplesmente eu tenho gostado muito. Na parte da história da igreja ele é bem completo. Nós vamos apresentar agora o que ele tem por dentro e o que ele vai nos mostrar para o nosso ensino e crescimento de conhecimento através dessa história da igreja cristã. Como eu já falei, ele é capa dura. Isso vai facilitar muito a sua pesquisa e a durabilidade dele com você. E vem com essa folha de proteção, aquele papel de cartolina. Primeira folha de rosto. Aqui a segunda folha de rosto. Informações da editora. Este aqui já está na reimpressão de 2015. E acredito que até agora ainda não teve uma nova reimpressão. Aqui uma dedicatória. E vamos começar aqui no sumário. O que ele apresenta. Ele começa se dividindo na primeira parte. História da igreja antiga. Os 590 anos depois de Cristo. O avanço do cristianismo. É o primeiro tópico. Da primeira parte. A luta pela sobrevivência da antiga igreja católica imperial. De 100 a 313. Aqui são os subtópicos. A supremacia da antiga igreja católica imperial. 313 a 590. Segunda parte. História da igreja medieval. 590 a 1517. Primeiro tópico. O surgimento do império e do cristianismo latino-teutônico. De 590 a 800. Segundo tópico. Os avanços e retrocessos nas relações igreja-estado. De 800 a 1054. Terceiro tópico. A supremacia do papado. De 1554 a 1305. Aqui vamos para a terceira parte. Na verdade aqui. O quarto tópico da segunda parte. O declínio medieval e a aurora moderna. De 1305 a 1517. Quarta parte. História da igreja moderna. 1517 e até agora. Primeiro tópico. Reforma e contra-reforma. 1517 a 1648. Segundo tópico. Racionalismo. Reavivamentismo. E denominacionalismo. 1648 a 1789. Reavivamentismo. Missões e modernismo. 1789 a 1914. Já na terceiro tópico. Igreja e Sociedade e Intenção. Desde 1914. Aqui. Quadros e Diagramas. Mapas. Figuras, fotografias e créditos. Sim. Temos muitas figuras nesse livro. Prefácio do autor. Prefácio a nova edição em português. Introdução. Aqui é a organização da história da igreja. Divisões da história da igreja. Aqui ele vai mostrar. Com alguns pequenos tópicos. Como fica. Mais ou menos a história da divisão da igreja. E depois ele vai aprofundar. Cronologia da história da história da igreja. Muito legal essa parte. Você tem essa cronologia aqui. Para estudo. Muito bom. Aqui começa. Primeira parte. Ele vem trazendo sempre esses tópicos aqui. Como introdução. E a outras partes em negrito. Como subtópicos para identificação no texto. Aqui vem a primeira figura. Capítulo 7. Tópico 2. Ainda da primeira parte. Aqui a gente já vê. Um quadro. Uma tabela. Gravuras. Fotografias. Constantino o Grande. Capítulo 8. Ainda do tópico 2. Na primeira parte. Ainda do tópico 2. Essa parte aqui. São. Das. Heresias. Que vieram. Na igreja. Primitiva. Ao cristianismo. Ele vai manter. Aquele padrão. Até o final. Apresentando texto. Tá. Uma. Letra agradável de ler. Sempre que possível. Algumas figuras. Que tenham a ver com os tópicos e subtópicos. É uma leitura agradável. E muito boa. De se fazer. Ok. É uma leitura agradável. Vamos ver. 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 É uma leitura agradável. É uma leitura agradável. Se você gostou dos nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deixe o joinha. E deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para a gente. Ok. Obrigado. Fique com Deus.